É rapaziada, felicidade de pobre do Irapoco, não é o para-choque, achei que era também, não é o para-choque, uma estrada esburacada rapaz, e uma barulheira cara, eu achei que o para-choque tinha caído, falei minha nossa senhora, as cor né, vai vendo rapaziada, aí eu vou filmar porque se não filmar ninguém acredita, aí que beleza, meu Deus do céu, motorista eu vou te falar viu, tem que ver o que aconteceu aqui Quebrou o parafuso eu acho rapaziada, eu acho que eu vou ter que sortar do outro lado, tamo aqui, eu vou te falar, o sabadão à noite, sabadão à noite rapaziada, e ó pra vocês verem, eu tirei até, até desguiar, eu nem terminei de tirar da pista rapaziada, o caminhão, porque, ó pra vocês verem como que é o tamanzinho do ressalto aqui ó, da saída, porque, falei meu, Se for o para-choque, eu vou passar por cima né, cara, é, eu tô, ó, vamos com calma, vamos respirar, agora eu acho que eu vou terminar de tirar o caminhão por inteiro, na rodovia, e vou ver o que que eu vou fazer com isso aqui Falaram, não, se não filmar, ninguém acredita essas coisas, sábado à noite, 8 horas da noite Eu tô, eu tô chegando em, acho que é, Batagua, é, Bataiporã, Bataiporã, passei já em Nova Andradina, não, eu tô chegando em Nova Andradina, quer dizer, tô chegando em Nova Andradina Agora eu quero ver, rapaziada, como é que eu vou fazer com isso aqui, ó, vai vendo, ele quebrou o parafuso, cara Ô, minha Nossa Senhora Meu Deus do céu, cara, ele quebrou o parafuso, rapaziada Esse que tá soltinho também, cara, olha pra você ver Tá soltinho esse aqui, cara Eu acho que eu vou terminar Vamos ver se sai aqui Acho que isso aqui sai até na mão Ah, não vai sair na mão Opa Caiu minha cinta do tanque, lá embaixo Sustentação do tanque É, a que passa por baixo Não é que vai o óleo Tem duas, né Segundo estando A que passa o óleo é essa aqui, ó A que passa o óleo é a de cá A de cá é só uma cinta por baixo, né A de cá é só uma cinta Acho que eu vou ter que só acertar o parafuso ali Guardar esse pedaço de terra dentro do baú Tô vazio É, eu vi uma tripidação do caramba ali, cara Aí eu falei isso, nossa, caiu meu para-choque Aí eu nem arranquei fora muito da pista Já parei, fiz a gente deu pra parar Falei, porque se eu, se caísse o para-choque, ia precisar o cinto Falei, eu acabei de colocar, né? Depois que eu ia escondar o trem Aí Eu parei desguiado assim Eu já vim na hora, eu já vim aqui na frente Rapaz, eu nem sei o que eu vou fazer Não sei nem o que eu vou fazer Ô, minha nossa senhora Eu vou ter que pegar uma chave ali e tentar tirá-la aqui mesmo É, então, mas não vou não, porque ela tá arrastando o chão Não dá? Eu acho que eu vou deixar assim mesmo o caminhão Deve ter pelo menos um pouco de jeito Se eu deixar muita veiradinha, o povo passa lá mesmo Vou deixar assim É melhor O povo tá desfiando tudo pra lá, assim, ó Vou deixar assim um pouco na pista, né? Porque até a gente passa a carreta no meio dessa terra aqui Meu Deus É, já foi, já Não tem movimento nenhum hoje, sabe? É Vamos ver se eu arrumo uma chave, que eu sordo aqui Fazer o que? Tá fazendo? E aqui Já tá meio sordo o parafúgio, ó Já tá meio sordo O senhor tá tipo caminhão, sabe? Aqui, ó Olha aqui, ó O de lá quebrou, o irmão se quebrou Aí o carro no chão, ó Não, 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 não Não é um no outro Não é um no outro Manda aí, deixa eu ver Eu vou prender com a mão aqui Ah, tem que pegar uma chavinha Eu tenho chave É, põe o carro aí que é melhor Ah, graças a Deus Eu tô dando pra me ajudar Olha, Deus Vamos ver que chave que é Meu alicate ficou em casa Oh, meu pai Eu acho que ali é duas igual, né? Oh, meu Deus Tem que ter um alicate Tem que ter um alicate O alicate ficou bem em casa, cara Você acredita? Tem mais chave aqui Não, vai ser 19, né? 19 eu tenho Tem uma aí E eu acho que por sorte eu tenho mais uma Tem duas 19 mesmo Tem duas 19 Vai É pra lá, é pra lá É, é do jeito que você tá mesmo, isso? Peraí, o senhor É, umas horas dessas Um sabadão desse, hein? Complicado Vou tirar Porque daí não dá nada Se tirar Não, vai embora Não dá nada Londrina? Londrina É, eu vou guardar Deve ser 19 também Tá 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 É Esse aqui que é 19? É, duas ou 19? Essas duas é 19 Vê se você consegue segurar Eu não tiro por aqui Essa aí não? Nossa Vai Tem outra né, é uma só, não é? Não tinha duas, mas deixa assim mesmo Isso aí voltou dentro do baú, tá aquela dentro É, olha aí, olha pra você ver Foi essa chavaiada Ah, eu tenho, ixi, eu não deixo não Ixi, ajuda demais Ajuda e muito É, dá pra ir embora né, dá pra continuar a viagem Você falou mais uma hora dessa Pode ficar assim mesmo? É, pode tacar, deixa eu ver mesmo É, eu descarreguei hoje Ela fica gelada ainda Irmão, essa carreta minha Ela é reformada, tiraram o corote Mas eu tenho a garrafa ali, vamos lavar na garrafa mesmo Eu vou lavar a minha na garrafa, que eu não tenho Chegar lá, eu já tô indo embora mesmo Tá indo embora, afirma? Já tá afirma Aí tá filé Obrigadão hein cara Vai com Deus Deus me pague viu velho Obrigadão Valeu, obrigado Ai, o que falar viu A gente boa nesse mundo Tá difícil de posicionar o telefone aqui Meu Deus Nossa senhora Tem de bicho aqui gente Meu Deus do céu Vou lavar a mão Vou lavar a mão Na garrafa minha aqui mesmo Porque Pra carreta não tem corote Por incrível Que parece Um sabadão desse hein galera É só nós mesmo É só o motorista mesmo Que ganha essas coisas Rapaziada Mas graças a Deus Deus me mandou Uma alma abençoada pra me ajudar Deu certo Deus Deus não falha Deus não falha Pra um lugar desse aqui Ó Se eu desligar a luz Um breu Um breu Vocês não imaginam Um sábado desse Oito horas da noite O cara parar Pra te ajudar No meio da pista Sem saber quem você é Não tem velho Não tem Não existe A gente fica Na verdade Até sem jeito De agradecer Dessas pessoas Não tem nem como agradecer Complicado gente Ainda existe gente boa Nesse mundo Rapaz O que tem de bizorro Nesse lugar Não é brincadeira não Esse bizorrinho Tá doido Meu pai Mas tá lotado Você tá doido Mais uma Deixa eu Fechar essa minha bolsa Aqui Mais uma batalha vencida É isso aí É a realidade Realidade minha É o que a gente Passa na estrada Rapazes É isso que a gente Passa na estrada Beleza Quero passar pra vocês Com bastante clareza Ah Outra coisa Deixa eu arrumar Aqui ó Tem que arrumar Saiu aqui ó O trem aqui do rastreador O trem não tá parando O trem não tá parando o lugar Rapaziada Aí Deu certo Encaixei Tá bem a mão Mas tu jogou tudo de novo Mas tá bom É isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo É a situação que acabou de acontecer Na hora eu já peguei o telefone Pra filmar pra vocês Pra mostrar O que eu passo Beleza E é isso aí Fica aí Com mais um videozão Do seu vlog favorito Já deixa o seu like Já compartilha Aqui meu filho Pra fazer o que a gente faz Pra aguentar isso aqui Ainda pra gravar pro YouTube Só nós mesmo Só nós mesmo Deixa o seu like Já não se inscreve no canal Pra ficar um bom Não precisa mais um videozão Tamo junto Tchau 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 Tchau